Salve rapaziada, Abrumbar aqui começando mais um vídeo no canal. Galera, hoje é um dia muito especial porque finalmente o 350Z ficou pronto. Na verdade ele ficou pronto desde segunda-feira, quem me segue no Instagram já viu que eu já postei algumas fotos já à primeira mão. Porém o vídeo que eu fiz não ficou muito bom, tentei fazer umas coisas diferentes lá, filmar à noite, mas a qualidade ficou muito ruim. Então hoje eu tô aqui refazendo e aí sim um videozinho de qualidade pra vocês né, e também o 350Z merece. Vamos posicionar ele num lugarzinho bacana pra gente fazer umas filmagens tops e também tirar algumas fotos. Bora lá! Agora o carro tem banco né, então a gente não precisa sofrer pra manobrar ele. Bateria também, já recarreguei. Então tá tudo lindo no carro mano, tudo top. Vamos posicionar ele aqui. É isso aí, o carro já tá no lugar certinho. E galera, antes de mais nada né, preciso agradecer a todo mundo aí, todos os parceiros e patrocinadores que estiveram nessa jornada aí da nova potagem. O Marcelo da Weber Graphic fez toda a impressão do carro, do vinil. O Neto da Ideia Comunicação, que fez aplicação no carro. Ramiro da Borracharia 7, que sempre cuidou das rodas aí, pintou e tudo mais. E também o Igor aqui da C4K, que sempre deu uma mão em tudo que eu precisei pro carro né. Obviamente toda a equipe né, envolvida. Muito obrigado aí, sem vocês com certeza esse projeto né, não teria ido adiante. Então é isso pessoal, chegou a hora. Vou mostrar pra vocês o 350Z modelo 2018. O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Então galera, vou falar um pouquinho do carro, como foi a criação. O último vídeo que eu postei foi sobre o processo de plotagem desde a criação e tudo mais. Então se vocês quiserem ver como foi feito todo o envelopamento e tudo mais, o link vai estar aparecendo aqui em cima, beleza? Bem, primeiro de tudo vocês devem estar imaginando, caraca que carro colorido Bruno. Pois é galera, a questão é que assim, esse é um carro de corrida né, então eu acho que ele permite receber essas colorações, esses exageros né. Carro de rua eu não faria alguma coisa assim tão chamativa. Mas principalmente no drift, eu acho que é um esporte que precisa chamar atenção. O drift vem crescendo muito, mas no Brasil ainda é um esporte muito pequeno. Lá fora, nos Estados Unidos, ele está muito mais evoluído, e lá os carros são muito mais bem desenvolvidos, tanto na parte mecânica, como na parte estética. Então eu quis trazer esse exagero aqui para o Brasil, para talvez alguns outros pilotos também se inspirarem e começarem a soltar suas bentes assim, e deixarem de lado aquela cor original do carro, para começar a fazer uma plotagem bem extravagante. Eu até tinha a opção de fazer algo mais sobra, cores pretas e tudo mais, mas eu acabei optando pelo coloridão mesmo. Bem, essas cores aí que vocês estão vendo, talvez seja familiar para algumas pessoas né. Essa tendência, ela se chama Vaporwave, que é uma tendência muito forte ali dos anos 80 e tudo mais, e está ganhando bastante força aqui novamente, e está bem na moda. Mas na verdade isso é só um nome chique, né, um nome bonito para isso, porque na verdade pessoal, eu me inspirei num jogo que foi muito marcante na minha infância, que foi o GTA Vice City. E o jogo justamente é ambientado ali nos anos 80 né, então quem jogou esse jogo deve estar reconhecendo algumas cores, até mesmo acho que os ícones onde selecionava a arma, era exatamente essa cor. Como foi um jogo que eu gostei muito, talvez não tenha sido o melhor dos GTAs, assim, que inventaram, mas para mim foi o GTA que eu mais aguardei, que eu mais esperei, assim, o lançamento. Então eu quis fazer uma homenagem, e eu gosto bastante dessas cores, achei que seria uma boa coloração para colocar no 350z. bem, talvez uma das coisas que o pessoal vai questionar, e não sei, talvez algumas pessoas não vão gostar, é a cor das rodas. Galera, eu fiz alguns testes com outras cores que vocês vão estar vendo aí, ó, na tela, e sinceramente eu não gostei de nenhuma, eu tentei o rosa, o azul, o preto, o preto eu até gostei, mas fica muito apagado, eu queria alguma coisa que chamasse atenção na hora. E finalmente eu botei o branco, que foi a única cor, assim, que eu achei, ficaria legal também nesse carro. Só que o branco, ele tem um único problema, ele suja muito. Só para vocês terem ideia, a gente montou o carro, e em dois dias aqui na oficina, a roda já ficou suja, sem nem andar com o carro, ele parado. Ou seja, suja muito fácil a roda, e o branco deixaria ela encardida muito rápido. Então eu não terei uma roda branca, eu terei uma roda cinza, marrom, sei lá. Então por isso que eu decidi deixar essa cor verde, que é a mesma cor do ano passado. Talvez futuramente, né, eu mude, eu vou fazer várias modificações no carro, vários detalhezinhos, eu vou mudando ao longo do ano, até para dar uma renovada sempre no carro. Mas eu sei, quem sabe, talvez, um dia eu pinte a cor da roda de outra cor. Agora vai ser verde. Quem não gostou, compra o 350Z e pinta da cor que quiser. Bem, vou falar um pouquinho dos upgrades que esse carro tem, né. Ele é um Nissan 350Z, ano 2005, e ele está bem original. Motor tem filtro, escape e remato, e de resto é suspensão D2 Racing, a coilover, né. Diferencial 100% blocado, 2-way da Kass, ou seja, as rodas giram juntas durante todo o tempo, né. Eixo cardan reforçado, porque eu já quebrei uma vez, e embreagem de cerâmica. O interior, ele é um pouco aliviado, não é muito, acho que tem muita coisa ainda para aliviar, cortar fora. Banco bride, volante lotes, e basicamente é isso. O resto é só firula. Bem, para esse ano tem algumas novidades no carro, né, não é só a plotagem que mudou. Eu coloquei um par de farol na frente do modelo novo, modelo 2007 em diante, que agora ele é bichinão, e a lanterna traseira também é do modelo novo, que ela é toda em LED. Além disso, a gente desenvolveu um difusor traseiro, que deu uma mudada na cara do para-choque. Eu nunca gostei, assim, muito do para-choque traseiro, 350Z, então, eu sempre achei que faltava alguma coisa. Então, fui lá e inventei um difusor traseiro. Ele não é só estético, ele também é funcional, ele vai facilitar bastante o acesso, assim, por debaixo do carro, para troca de roda e tudo mais, vai ser muito mais rápido, vai agilizar bastante. E até mesmo, para uma inspeção, assim, durante um evento, precisa olhar rapidamente debaixo do carro ali, vai ficar muito mais fácil. Então, pessoal, quem quiser ver a estreia deste carro nas pistas, dia 10 de junho, eu vou estar lá em Londrina. Então, eu espero todos vocês lá, para vocês conferirem de perto esta nova plotagem 350Z, para a gente tirar umas fotos juntos, obviamente. E tem uma novidade bem legal, que os meus bonés vão estar prontos naquele dia. Então, o pessoal que estiver lá vai ter acesso antecipado para comprar os bonés. E depois, a gente vai estar disponibilizando na internet para vender para vocês, beleza? E aí, galera, agora que o carro está pronto, esperem, porque vai ter muito vídeo legal do 350Z. Vai ter rolê na cidade, vai ter muita coisa, rolê noturno. Mano, vou fazer coisa demais. E se vocês tiverem ideias diferentes para fazer, deixa nos comentários aí, porque, né, ideia nunca é demais. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado dessa nova plotagem. Eu fiz com muito carinho, demorou demais para fazer, demais, demais, demais mesmo. Vou ser sincero, que no final das contas, assim, eu mudei tanto, que eu nem tinha mais certeza se realmente era isso que eu queria. Mas eu tinha que fazer, então, eu estava enrolando demais, vocês estavam me enrolando. E é isso aí. Cor bem chamativa, bem diferente, vamos alegrar essas pistas aí, vão deixar tudo muito colorido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo também. Se vocês não são inscritos no canal, né, se inscreve aí para ficar ligado que vai ter mais vídeo aí pela frente. E o joinha no vídeo, né, não se esquece também. Eu sou Bruno Marmo, ficando por aqui. Valeu! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.